Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Na aulinha de hoje, estaremos dando continuidade na confecção aqui, ó, do nosso tapete feito aqui, ó, com elos. Então, se você ainda não viu a parte 1, deixarei aqui acima no card pra você primeiro ver aí o início desse trabalho. E vim pra esse vídeo pra gente dar continuidade fazendo aqui a nossa peça. E desde já, meus amores, eu já peço que se você estiver gostando, né, desse trabalho, não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é muito importante. Comentem, compartilhem pra levar esse trabalhinho pra mais pessoas. Se fizerem esse modelinho aqui, ó, de tapete através da minha videoaula, me marca lá no meu Instagram pra que eu possa tá repostando a foto do seu trabalho. Tá bom, meus amores? Então, a gente fez aí, ó, na parte 1, até a volta aqui, ó, de número 5, né, confeccionando com o fio cru. E vamos tá dando sequência aqui a partir da volta de número 6. Pronto, meus amores, então, vamos dar início aqui, ó, é a nossa volta, né, de número 6. Fazendo aqui, ó, com esse tom de cru, então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E a partir aqui, ó, da volta de número 6, a gente vai tá deixando dois pontos aqui, ó, sem trabalhar, certo? Então, aqui como a gente tá dando continuidade, veja que a gente iniciou, ó, já está aqui, ó, no final do nosso bloquinho. Então, aqui eu faço apenas esse ponto de correntinha, fiz três correntes. Vou tá fazendo, meus amores, aqui, ó, mais duas correntinhas que será de separação. Então, aqui eu pulo dois pontos, vou vir aqui, ó, vou tá fazendo dois pontos nesse espacinho. Aí, eu vou tá fazendo aqui, ó, uma sequência de um. Dois. Três. Pronto, meus amores, confeccionei aqui, ó, nove pontos aqui, ó, em cima do nosso bloquinho anterior. E juntando aqui, ó, com esses dois que a gente fez aqui, a gente fica com onze pontos. Então, a gente vai tá fazendo agora bloquinhos, né, com a mesma quantidade de pontos da volta anterior. Pelo fato que a gente pulou aqui, ó, é dois pontos, né? E não apenas um. Então, a gente vai tá, como a gente vai tá deixando dois pontos no final, então, tem essa diferença aí em relação às outras carreiras, né? Que aumentava, cada carreira aumentava um ponto. Então, agora aqui, ó, essa volta ficou com a mesma quantidade de pontos da volta anterior, tá bom? Então, aqui eu fiz onze pontos, né? Vou tá fazendo duas correntinhas de separação, vou laçar o meu fio, ó, pulo os dois. Venho aqui, ó, no espacinho. E vou tá fazendo dois pontos. Aí, eu vou tá trabalhando aqui, ó, mais nove pontos, que vai me totalizar aqui, ó, onze pontos. Então, é só repetir aqui, ó, um ponto pra cada ponto. E quando tiver faltando dois pontinhos, aí a gente para. Então, vou ficar aqui com onze pontos também. Então, vou fazer aqui, ó, esse bloquinho. E venho fazer aqui, ó, o meio com vocês. Então, meus amores, já estou aqui, ó, no meio, né? Eu já fiz aqui, ó, após fazer o meu bloquinho com onze pontos dessa lateral. Já fiz aqui, ó, uma sequência de três bloquinhos com três pontos, né? Separado aqui, ó, com duas correntes. Cheguei aqui, ó, no meio, onde a gente fez essa adaptação. Dois pontos, fiz apenas uma corrente, dois pontos. Então, aqui, ó, eu faço duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, no espacinho de uma corrente e vou tá fazendo três pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu segundo. E o meu terceiro ponto. Aí, eu faço uma, duas correntinhas. E vou repetir aqui, ó, mais três bloquinhos com três pontos. Separado aqui, ó, com duas correntinhas, né? Então, aqui a gente vai ficar com sete bloquinhos. Tá bom? Na volta anterior, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou fazer aqui. Quando chegar aqui, ó, eu retorno pra mim fazer com vocês. Olha, meus amores, é, perdão, retornando aqui pra corrigir, né? Eu falei que eu tinha ficado com cinco bloquinhos, só que a gente ficou com seis, né? A gente ficou com quatro bloquinhos de três pontos e dois bloquinhos aqui, ó. É, com dois pontos cada bloquinho. Então, a gente fez aqui essa adaptação, tá bom? Nessa volta, a gente fica com sete. A cada carreira, a gente aumenta aqui, no caso até agora, a gente vem aumentando um bloquinho, né? A cada volta. Que a gente iniciou com dois, depois com três, ó. Aí, como a gente fez essa adaptação, aí a gente aumentou ao invés de ser apenas quatro, né? A gente fez cinco, certo? Pronto. Fiz aqui, ó, os meus sete, os meus sete bloquinhos, né? Com três pontos. Faço aqui, ó, duas correntes. Da mesma forma como a gente pulou aqui, ó, dois pontos no final aqui, ó, desse bloquinho. Aqui, ó, no início, eu pulo um, dois, vou vir aqui, ó, no terceiro. E vou tá fazendo os meus pontos altos. Então, aqui eu vou tá fazendo bloquinhos com onze pontos. Então, é só você, quando for chegar aqui, ó, você vai tá pulando os dois primeiros, tá bom? E faz aí a sequência de onze pontos separado com duas correntinhas. Pronto, meus amores, confeccionei aqui, ó, dez pontos, né? Vim finalizar aqui o nosso último. E primeiro, né, aqui, ó, bloquinho. Pois a gente iniciou aqui, ó, fazendo apenas um ponto. Então, eu contornei aqui, ó, toda a volta. Vou fechar aqui, ó, na nossa terceira corrente aqui, ó, do nosso primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, para o meu espacinho seguinte. E vou tá iniciando aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Vou tá fazendo mais um ponto aqui, ó, nesse espaço. Então, aqui a gente inicia mais um bloquinho, né? Então, aqui, ó, depois é que a gente vai tá fazendo aqui esse bloquinho. Pois não tem mais como a gente dar continuidade em cima dele, né, ó. Pois a gente tem que tá deixando dois pontos aqui, ó, no final. Então, aqui eu iniciei o meu bloquinho. Fiz dois pontos. Vou vir aqui, ó, em cima do ponto. Vou tá contando aqui o meu terceiro ponto desse bloquinho. O meu quarto. O meu quinto. Pronto, trabalhei aqui, ó, uma sequência de onze pontos. A gente vai manter aqui essa quantidade de onze pontos. Vamos fazer duas correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, no espacinho. E vou tá fazendo mais onze pontos pra fazer aqui o nosso segundo bloquinho desse lado. Faço dois pontos no intervalo. Aqui, ó, do bloquinho anterior. E vou concluir aqui, ó, os onze pontos. Então, aqui eu já tenho quatro. Cinco. Pronto, meus amores. Então, eu concluí, né, aqui, ó, os meus onze pontos. Já fiz aqui, ó, essa parte aqui, ó, do meio. Aqui eu não fiz nenhum aumento, né? Eu fiz aqui, ó, duas correntinhas, né? E fui separando aqui, ó, com bloquinhos. Fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos separados aqui, ó, com duas correntinhas, né? Cada bloquinho com três pontos, certo? Aí, eu já fiz aqui, ó, o outro lado também. Aqui eu fiquei com apenas um, é, um espacinho aqui, ó. Fiz aqui apenas um bloquinho aqui, ó, no meio. A gente finaliza aqui os onze pontos. Duas correntinhas. Faz aqui, ó, um bloquinho com três pontos. Duas correntinhas. Dei continuidade fazendo aqui, ó, os meus bloquinhos com onze pontos. Já fiz aqui a outra, é a outra curvinha. Fiz aqui também os meus bloquinhos. E vim finalizar aqui a volta, ó. Com vocês, tá bom? Então, aqui a gente vai tá fazendo o nosso último bloquinho. Só que aqui eu tenho que desmanchar, ó, pois eu já coloquei um ponto a mais. Aqui é apenas dois pontos. Venho aqui, ó, e vou fazer o meu terceiro. O meu quarto ponto. O meu quinto. Pronto, fiz aqui onze pontos. Vou fazer uma... Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na minha terceira corrente. E vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente finalizou a nossa sexta, não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima volta. E a minha base, ela tá perfeita aqui, ó, bem abertinha, ó. Vocês vão sempre observando aí a de vocês. Caso fique embabadando, vocês podem tá fazendo com apenas uma corrente, né? E se ficar embabadando, vocês vão tá fazendo os aumentos aqui, como eu fiz aqui, ó, nessa volta. Vocês podem tá aumentando aí. Pois o nosso bico, meus amores de acabamento, ele é bem simples. A gente vai tá contando de quatorze em quatorze pontos. E a gente pode tá fazendo também a adaptação, né? Caso vocês estejam fazendo aí mais adaptação do que eu, fazendo aí o tapete de vocês, tá bom? Então, vamos tá dando início aqui à nossa próxima volta. E aqui eu vou tá fazendo o seguinte, vou tá subindo uma, duas, três correntes. Quando a gente contornar aqui essa volta, a gente vai completar aqui, ó, é esse bloquinho, tá bom? Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto, que é o ponto de correntinha. Venho aqui. Deixa eu só desmanchar, porque pegou aqui no meio do fio. Fazer aqui, ó, o meu segundo ponto. O meu terceiro. Pronto, meus amores, nesse bloquinho aqui, eu vou fazer apenas nove, depois eu completo os onze aqui fazendo dois, tá bom? Então, aí aqui eu vou subir um, subir não, fazer duas correntes, venho no espaço, ó, vou repetir aqui, ó, mais onze pontos. Faço dois pontos aqui, ó, no espaço. E nove pontos aqui em cima do bloquinho, né, da volta anterior. Então, aqui, ó, eu já tenho três dos meus onze aqui, ó, já tenho quatro, cinco. Pronto, confeccionei aqui, ó, onze pontos, já fiz duas correntes. Já venho fazer aqui, ó, os meus bloquinhos, né, com três pontos. Então, vou fazer aqui, ó, o meu primeiro. Essa agulha, ela é pequena pra esse fio, mas como eu quero um ponto bem apertadinho, né, eu vou ficar, continuo fazendo aqui com a minha agulha de três milímetros. Mas eu aconselho você a tá fazendo até mesmo com a de número quatro, né, depende muito aí da tensão do seu ponto. Olha, meus amores, nessa volta eu vou fazer o seguinte. Eu não quero fazer uma adaptação como eu fiz aqui, ó, tá aumentando esses bloquinhos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tá fazendo bem aqui, ó, nesse segundo espacinho, aqui, ó, eu fiz aqui o meu primeiro espacinho. Eu fiz três pontos normal, né, igual os outros bloquinhos. Nesse segundo espacinho aqui, ó, deixa eu só colocar bem aqui, ó. Nesse segundo aqui, eu não vou fazer com três pontos, eu vou fazer com quatro. Tipo, um aumento, né? Quando chegar aqui, ó, no penúltimo espacinho, eu também vou fazer com quatro e finalizo aqui com três, os meus bloquinhos. Então, eu vou tá fazendo aqui, ó, nesse segundo e nesse penúltimo aqui, nessa curva. E a mesma forma eu vou fazer no outro lado, na outra lateral. Dessa forma, não vai emborcar aqui a nossa peça. No meu ponto aqui, é necessário fazer essa adaptação. Vejam aí se é necessário você fazer. Ó, então, fiz aqui um bloquinho com quatro pontos. Aí, o resto eu vou fazer igual. Duas correntinhas, venho aqui, vou tá fazendo apenas três, tá bom? Três pontos altos. E quando eu chegar bem aqui, ó, no nosso penúltimo espacinho, aí eu vou fazer quatro e três no final. Certo? Pronto, cheguei aqui, ó, no meu penúltimo espacinho, já fiz as minhas duas correntes, vou vir aqui, confecciono quatro pontos altos. Um, dois, vai puxando pra cá, ó, pra não ficar por cima do outro. Três e quatro. Aí, duas correntinhas, venho aqui, ó, no último espacinho e faço três pontos. Então, aqui eu faço um, dois, e três. Duas correntes, vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro e vou repetir aqui a minha sequência de onze pontos altos. Nos meus próximos bloquinhos, né? Separado aqui, ó, por duas correntinhas. Deixa eu só colocar a minha base aqui, ó, veja como ela fica aqui, ó, bem arredondada. Não fica nem emborcando, repuxando e nem babadando, ó, ela fica abertinha, bem reta aqui, ó, na minha base. Vocês colocam aí, coloquem aí sobre uma base reta pra vocês ir observando aí. Pois é muito importante que a sua peça, ó, ela não fique repuxando pra sua peça não ficar feia, tá bom? Então, aqui eu vou continuar. Quando chegar aqui, ó, na lateral, a gente vai tá fazendo aqui, ó, no meio, né? É apenas duas correntinhas, aqui a gente vai tá fazendo o nosso, os nossos dois pontos desse bloquinho, dois aqui, ó, e dois também aqui. E a gente não vai tá mais fazendo, é, bloquinhos com três pontos. Veja que ficou como se fosse um V, né? Aqui, ó, na lateral, fica bem bonito, tá bom? E aqui é só continuar fazendo, vou continuar fazendo aqui os meus bloquinhos com onze pontos separado por duas correntinhas. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui, ó, já fiz toda a minha volta, né? Após fazer aqui os meus pontos, fui fazendo os meus bloquinhos aqui, pois a quantidade de pontos é a mesma, onze pontos, né? Separado aqui, ó, por duas correntinhas. Veja que aqui, ó, na lateral, como foi que ficou o nosso bloquinho desse lado. Aí, eu fiz duas correntinhas, né? Finalizou aqui, ó, e fiz os meus onze pontos. Então, fiz do mesmo jeito aqui, ó, na outra curvinha. Fiz aqui o meu primeiro bloquinho com três, o meu próximo com quatro. Aí, eu fiz uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos com três pontos. O meu penúltimo aqui com quatro e o último com três. Aí, dei sequência fazendo aqui os meus bloquinhos com onze pontos. E vim finalizar aqui, ó, com vocês. Então, a gente vai tá fazendo aqui o final. Iniciei aqui, ó, com o ponto de correntinha, tenho que fazer aqui os dois pontos. Então, aqui eu faço duas correntes. Vou laçar o meu fio. Deixa eu só organizar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, dentro do espacinho e trabalho dois pontos altos. Esse ponto, ele ficou muito grande, ficou muito alongado. Isso não vai dar diferença aqui em relação ao primeiro. Pronto, aqui esse tamanho é o certo. Faço aqui, ó, dois pontos. Venho aqui, ó, na terceira corrente. E prendo com um ponto baixíssimo. Ó, não tem como vocês verem, né, o tamanho aqui, ó. Não dá pra pegar. Mas está aqui uma base perfeita. Pronto, meus amores. Então, se vocês quiserem continuar aí com o fio que vocês estão confeccionando, né? Eu vou alongar o meu fio e vou arrematar. Estou fazendo com fio cru e agora eu vou tá pegando a mesma tonalidade aqui, ó, que eu iniciei. Tão de rosa. Então, vocês podem tá vendo aí qual fio vocês vão tá usando, né? E aqui, ó, eu prendi com um ponto baixo. Baixíssimo, aliás, né? Mas eu posso tá desmanchando pra fazer o fechamento da mesma forma como eu já fiz aí em carreiras anteriores. Então, vou dar mais uma alongadinha aqui, ó. O meu fio. Para deixar aqui um acabamento perfeito. Então, não vou vir aqui, ó, dentro da correntinha e sim aqui em cima do ponto, pegando as duas alcinhas. Transfiro o meu fio aqui, ó, para frente. Desta forma. E aqui a gente vai simular uma alcinha. Venho aqui, ó, no meu último ponto, ó. Transfiro o meu fio aqui, ó, para trás. E aqui é só ajustar, ó, e fica aqui uma alcinha perfeita. Vou tá ajustando, vou dar um nozinho, posso tá dividindo aqui, ó. Como esse fio, ele é grosso, é oito perninhas aqui, ó, de fio. Eu vou tá deixando quatro fiozinhos para um lado, quatro para o outro, tá bom? Para poder dar aqui, ó, um nozinho. Aqui só tem três, eu vou tá pegando mais um aqui, ó. Desta forma. Vou tá dando aqui uns dois nozinhos. Não puxa muito pra não ficar diferente aqui essa alcinha das demais, tá bom? Vou dar um nozinho e escondo aqui a pontinha do fio. Pronto, meus amores, então, arrematei. Sim, meus amores, e eu medi aqui, né, ó, pra vocês terem aí uma base antes de eu iniciar o bico. Eu estou aqui, ó, a largura do meu tapete com 44 centímetros e o tamanho aqui, ó, com 66 centímetros, tá bom? Então, agora, eu vou tá trabalhando aqui uma voltinha. É só que eu vou fazer em ponto baixo. Se você quiser fazer em ponto alto, mas como a minha peça, ela já tá bem larga, né, eu vou tá fazendo uma volta em ponto baixo. E só depois eu vou tá iniciando o biquinho de acabamento. Vocês podem tá fazendo aí o bico da preferência de vocês. Esse que eu vou fazer é o bico russo, tá bom? Então, pronto, meus amores, e eu vou tá pegando aqui, ó, o meu fio, esse fio rosa aqui, ó, mais escuro, certo? Vou dar aqui, ó, uma laçadinha no meu fio. Vou tá vindo aqui, ó, no lado que eu tô fazendo aqui, ó, as emendas. Mas eu posso vir em qualquer lugar, vou vir aqui, ó. Vou tá vindo aqui, ó, nesse espacinho. Tá bom? Vou fazer assim, ó, coloco o meu fiozinho já pra cá, faço aqui um ponto baixo. Vou fazer apenas um, quando eu contornar, eu faço outro pontinho aqui. Vou tá fazendo aqui, ó, um ponto pra cada ponto. Pronto, meus amores, eu vou seguir fazendo um ponto baixo. Se eu ver que tem necessidade de eu fazer aumento, aí eu volto e falo pra vocês. É como também, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse fio que eu trabalhei, ele é o fio oito, certo? Esse aqui que eu tô fazendo essa voltinha, ele é o fio seis. Porém, porém, possa ser que dê diferença. Então, eu vou tá fazendo aqui os meus pontos. Se eu sentir que tem necessidade de eu tá aumentando, eu posso tá fazendo três pontos aqui, ó, nesses espacinhos de dois... De duas correntes, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, os meus pontinhos. E qualquer coisa, eu retorno pra mim falar pra vocês. Só seguir distribuindo aí um pontinho por enquanto. Se eu fizer algum aumento, aí eu retorno. Pronto, meus amores, eu fui fazendo os meus pontos, ó, vim finalizar aqui com vocês, tá bom? Antes de eu finalizar, eu vou explicar. Então, eu fiz o seguinte. Eu coloquei, iniciei colocando apenas um ponto aqui, ó. Só que agora eu vou tá colocando mais dois. Pois, em cada espacinho desses aqui, eu resolvi colocar três pontos, né? Como eu tinha feito aqui, ó, com o fio cru com o número oito. Então, pra não ficar repuxando, eu tive que fazer aqui, ó, três pontos nesses espaços de correntinhas. Com exceção, apenas de dois espacinhos. Esse espacinho aqui, ó, do meio, eu coloquei apenas dois, ó. Esse espacinho aqui, ó, do meio, eu coloquei dois. E esse outro lado também. Então, apenas nesses dois espacinhos, dessas duas laterais, eu coloquei dois pontos. Nos demais espacinhos, ó, todos eu coloquei aqui, ó, três pontos. Ó, veja que a peça, ela ficou bem, bem no jeito, ó. Não tá repuxando, nem babadando, ó. Ó, certo? Então, veja aí se a peça de vocês é necessário vocês colocarem três ou dois, tá bom? Coloquei dois apenas nesse aqui, ó, da lateral, nos dois, né? Um de cada lado. Então, sim, e em cada ponto eu coloquei um ponto, ou seja, onze pontos baixos. Cada bloquinho aqui, né? Aqui eu coloquei três, ó, nos bloquinhos de três foi três, nos bloquinhos de onze foi onze pontos. Então, como eu fiz um pontinho aqui, ó, eu vou vir e vou tá colocando mais dois. Aí eu fasto aqui, ó, pra não ficar um por cima do outro, certo? Vou vir aqui em cima do nosso primeiro ponto. Ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Ó, e nessa volta, meus amores, eu fico com um total de duzentos e setenta e oito pontos. Duzentos e setenta e oito pontos baixos, tá bom? Pronto, e aqui a gente vai tá dando continuidade, né? Vamos tá iniciando aqui fazendo os bloquinhos. Pra fazer aqui o nosso bico de acabamento. Vocês podem tá fazendo aí o bico da preferência de vocês, tá bom? Vou fazer aqui o bico russo, certo? E pra esse bico, meus amores, eu vou fazer aqui uma sequência de quatorze pontos. Só que aí eu vou tá fazendo aumentos, certo? Vou tá iniciando aqui, ó, já fiz uma correntinha, né? Ó, deixa eu só desmanchar. Prendi com um ponto baixo, baixíssimo, aliás, faço uma correntinha, tá? Altura o meu primeiro ponto. Vou tá fazendo aqui o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, o meu quinto. Vou vir aqui, ó, no meu sexto e vou fazer um aumento. Vocês podem tá fazendo aí em qualquer ponto. Eu fiz aqui, ó, no meu um, dois, três, quatro, cinco, no meu sexto. Aí, aqui eu já fico com cinco, seis, sete, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze. Aí, aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas, né? A gente vai tá fazendo uma alcinha pra depois a gente trabalhar o nosso biquinho aqui dentro. Então, após fazer aqui, ó, quatorze pontos, aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou pular quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Vou vir aqui, ó, no meu quinto. Prendo com o baixo. Aí, eu vou fazer novamente uma sequência de quatorze pontos. Então, já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui, ó, eu fiz no meu sexto ponto, aqui eu vou tá... Vocês podem tá fazendo aí em qualquer ponto, tá bom? Ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço o meu aumento aqui. Se você quiser, você faz no mesmo lugar do outro. Aí, você tem que ir conferindo pra ver se já tem quatorze, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, doze, treze e quatorze. Aí, eu repito as minhas seis correntes, vou tá pulando quatro e prendendo no meu quinto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem, um, dois, três, quatro. Pulei quatro pontos, prendo aqui, ó, no meu quinto. E vou tá fazendo essa sequência, meus amores. Ó, eu só não vou fazer aumentos aqui, ó, nesses bloquinhos de quatorze pontos. Eu só não vou fazer aumento quando eu tiver fazendo bem aqui, ó. No meio, e aqui, ó, do outro lado. Então, em dois bloquinhos apenas, eu não vou fazer aumento. Nos meus demais, eu trabalho quatorze pontos. Sendo que eu vou tá pegando apenas treze pontos da volta anterior. Então, eu vou adiantar aqui a minha volta. Se quando eu tiver chegando no final, sobrar ou faltar ponto, aí eu retorno pra me fazer a adaptação com vocês, certo? E aqui, em relação à posição do aumento, não é necessário vocês fazerem no mesmo lugar. No primeiro, a gente fez no sexto ponto. Então, aqui eu faço também, ó, no sexto. Vocês podem tá alternando aí, colocando o aumento no início, no meio ou no final. O importante é que tenha quatorze pontos, tá bom? Então, vou continuar fazendo aqui os meus bloquinhos, né, de quatorze pontos. Vou tá fazendo seis correntes e vou pular quatro pontos, prendo no meu quinto. Aí, quando eu tiver aqui, ó, no meio, aí eu retorno pra mim fazer com vocês. Pronto, meus amores, já contornei aqui, ó, toda a minha peça. E eu vim explicar pra vocês, tive que fazer aqui, né, algumas adaptações. Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer apenas um bloquinho, né, de cada lateral, onde eu não ia fazer aumentos. Os demais todos eu iria fazer um aumento em cada bloquinho. Porém, eu tive que fazer dois bloquinhos desses, onde eu não coloquei aumento. E ainda teve um espacinho que eu não pulei quatro e sim, pulei cinco. No caso, foi esse aqui, ó, que eu pulei cinco pontos e prendi no meu sexto. Diferente dos demais, que eu pulei quatro pontos e prendi no quinto, certo? Então, vou explicar aqui pra vocês aonde foi que eu fiz essas adaptações pra vocês fazerem, né? Veja que aqui, ó, nós temos, né, aqui, ó, esse primeiro, ó, aqui é o meio, aqui dessa lateral. Eu tenho aqui, ó, esse bloquinho, aqui, ó, dessa carreira anterior, né, onde eu fiz onze pontos. Veja que eu já comecei a fazer o meu bloquinho aqui, ó, fazendo o bico a partir aqui, ó, do segundo. E aqui eu já trabalhei um aumento, né, ó, bem aqui, ó, no início, no meu sexto ponto eu fiz um aumento. A posição não importa, você pode fazer o aumento, né, quando você estiver fazendo aqui esse bloquinho. Pode fazer no início, no meio, no final, não tem problema, você pode ir alternando. Se quiser manter a mesma posição, você mantém fazendo um aumento em cada bloquinho, né? Então, eu fiz um total aqui, ó, de um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis bloquinhos desses, né, todos eles eu fiz um aumento, ou seja, trabalhei quatorze pontos pegando em apenas treze da volta anterior. Aí, eu fico com quatorze, pois eu fiz um aumento, certo? E nessas correntinhas aqui, ó, eu fiz seis correntes e pulei um, dois, três, quatro. Aqui no meio, eu fiz uma adaptação. Após fazer aqui, ó, o meu sexto bloquinho, onde eu fiz, né, quatorze pontos e eu fiz um aumento. Aí, eu trabalhei dois bloquinhos aqui, ó, esse bloquinho e esse. Então, aqui, ó, o meu sétimo bloquinho e o meu oitavo, eu não fiz aumentos. Eu trabalhei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Um ponto pra cada ponto. Aí, aqui, meus amores, pronto. Aí, aqui, eu fiz uma adaptação nessa alcinha, nessa alcinha bem aqui, ó, bem próximo aqui ao meio, certo? Eu pulei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, apenas em uma desse lado e em uma outra e ali no outro lado. E aqui, eu fiz sete correntinhas ao invés de seis, tá bom? Então, em relação aqui à alcinha, é apenas duas que eu vou tá mudando, uma de um lado e do outro. Então, ó, sete correntinhas, pulei cinco, prendi aqui, ó, no meu sexto. E aqui, eu estou no meu oitavo, né, o meu oitavo bloquinho, onde eu também não fiz aumentos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, por dois bloquinhos, eu não fiz aumentos e fiz aqui essa adaptação. Pulei cinco ao invés de quatro, prendi aqui, ó, no sexto e fiz sete correntinhas, né, ao invés de seis. Pronto, aí, vamos contar. Então, aqui é o meu oitavo, né? A partir aqui, ó, do meu nono bloquinho, então, eu já fiz aumento. Fiz aumento no meu nono, no meu décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo, pronto. Décimo quarto, todos eu fiz aumentos. Quando eu cheguei aqui, ó, no meu décimo quinto e no meu décimo sexto, que é o meu último bloquinho, então, eu fiquei, meus amores, com um total de dezesseis bloquinhos, certo? Onde o meu décimo... Deixa eu só conferir se é décimo quarto ou é décimo quinto, pra me falar direitinho pra vocês. Pessoal, é isso mesmo, no meu décimo quinto, que é esse aqui, ó, e décimo sexto, eu não fiz aumentos. Trabalhei quatorze pontos, né, distribuí um ponto pra cada ponto. Então, é bem simples, vocês vão tá fazendo aí, é, quatro bloquinhos, onde vocês não vão fazendo, não vão fazer aumentos. Eu fiz no meu sétimo e no meu oitavo, aqui, ó, do início, do início não, aqui, ó, do outro lado, né, o início do meu trabalho foi esse. Então, do outro lado foi sétimo e oitavo, e aqui, ó, do lado onde eu iniciei, caiu aqui, ó, no meu décimo quinto e no meu décimo sexto, tá bom? E fiz aqui, né, essa adaptação do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, fiz sete correntes, pulei uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto, meus amores, então, acredito que deu pra vocês compreenderem, né? Deixa eu só refazer aqui, ó, e dessa forma bateu bem certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Faço o meu décimo quarto aqui. Vejo que me sobrou, ó, um, dois, três, quatro, e aqui, ó, o meu quinto, onde eu fiz a correntinha. Então, bate certinho se vocês fizerem aí essas adaptações, tá bom? E aqui eu vou fazer a minha correntinha com seis correntes, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, ó, dentro da minha correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Pronto, meus amores, se vocês tiverem feito, né, por acaso vocês tiverem feito aí com o fio seis, caso vocês tenham aumentado mais bloquinhos aqui, é fácil de vocês contarem. Vocês vão tá fazendo aí, é, esse biquinho aqui, esse barradinho, ele pega, a gente trabalha em quatorze pontos, né? É múltiplo de quatorze, se não bater certinho, vocês podem tá, é, trabalhando dois pontos, vocês podem tá fazendo essas adaptações que eu fiz aqui com vocês. Na parte reta, você pode tá aumentando, né, pulando mais pontos. Já aqui, nas curvas, vocês têm que fazer aumentos, não pulem, pois senão a sua peça, ela vai ficar emborcando, fica feio, ó, veja que fica bem legal, né? Então, a gente fez aqui a nossa primeira voltinha do nosso biquinho e a gente vai tá dando sequência. Como também vocês podem tá fazendo aí um bico mais simples, né, que não precise tá contando, vocês vão tá fazendo aí o bico da preferência de vocês. E agora, a gente vai tá fazendo o seguinte, vou tá caminhando, então, prendi aqui, ó, com ponto baixíssimo, vou vir aqui, ó, para o meu próximo ponto, faço também um ponto baixíssimo. Vou tá caminhando mais um ponto aqui, ó, então, eu vou tá pulando dois pontos, a gente deixa dois pontos aqui, ó, no início, sem ser trabalhado, e vamos deixar dois pontos aqui, ó, no final também, tá bom? E aqui, ó, meus amores, eu vou tá subindo uma correntinha, corresponde ao meu primeiro ponto baixo, e vou tá fazendo uma sequência, aqui, ó, de dois, né, contando com a minha correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. A parte mais complicadinha desse barradinho é aqui, essa primeira volta, né, onde vocês têm que contar aí, fazer a distribuição dos pontos, as outras carreiras é bem fácil, bem prático, tá bom? Pronto, fiz aqui, ó, dez pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois aqui, fica dois também no final. E agora, a gente vai tá laçando o nosso fiozinho, e vamos trabalhar aqui, é o nosso biquinho. Eu vou ver se eu vou fazer com dez ou mais, ó. Fazer aqui o meu primeiro ponto alto, ó. A gente vai tá colocando do ladinho, não coloca por cima do outro ponto, pra não ficar feio, pra ficar aqui um barradinho bem bacana. E desde já, meus amores, se vocês estiverem gostando desse modelinho aqui, ó, de tapeto com elos, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante. Comentem, compartilhem, pra levar esse trabalho pra bastante pessoas. Se fizer esse modelinho, já sabe, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, pra que eu possa tá vendo aí qual foi a cor do tapete, né, que você confeccionou. Pra mim tá repostando. Você pode tá usando aí qualquer cor, como também pode tá fazendo, usando aí apenas uma cor, né? Vai ficar bem bonito também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acho que eu vou colocar onze. Onze pra mim ver aqui, hein? Vou tá pulando um, dois, venho aqui no terceiro. Prendo com baixo. Ó, vocês quiserem tá fazendo mais cheio, mas eu acredito que onze é suficiente. Depois a gente vai tá fazendo outras voltas, né? E aqui eu vou tá repetindo dez pontos. Ó, já pulei dois no início, tenho que deixar dois no final. E vou tá fazendo dez pontos baixos. Então, já tenho três. Prendi aqui o meu primeiro, né? Então, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Pronto. Após fazer aqui o meu décimo ponto, vou repetir o meu biquinho. Vou laçar o meu fio, venho aqui ao dentro da minha alcinha. Se você achar necessário, vocês podem tá fazendo uma correntinha aqui, ó. Caso vocês não queiram tá colocando muito ponto, ó, vocês podem tá fazendo uma correntinha. Que aí vai dar um espaço maior e fazer. Mas, no meu, na minha tensão de ponto aqui com onze fica legal, ó. Tá bom? Ó, fica perfeito. Então, aqui é só repetir, distribuir aqui, ó, onze pontos. O meu primeiro. O meu segundo. O meu terceiro. Acredito que a minha outra volta, eu vou fazer com o meu rosa mais claro. Como também, ó, a gente pode fazer com esse cru, né? Vai ficar bem bonito. Vamos ver aqui. Deixa eu só finalizar mais esse biquinho, né? Pra vocês seguirem fazendo aí o barradinho de vocês. Quando eu tiver finalizando, aí eu vou retornar. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você que deseja se tornar membro, meus amores, pra tá recebendo, né? Conteúdos aí, primeiro, se torne membro aqui do meu canal, pois você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Estou de férias agora, graças a Deus, estou de férias da educação. E prometo estar trazendo aí vídeos todas as semanas. Vou estar trazendo bastante novidades pra vocês. Deixem aqui nos comentários sugestões e trabalhos que vocês querem que eu venha trazendo, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Isso mesmo, pulo aqui, ó, dois, venho no terceiro e prendo. Eu pretendo, né? Eu já tenho alguns pedidos. Me pediram pra mim estar trazendo uma camiseta regata com as listras aí na vertical, né? Aqui no meu canal eu tenho a do Flamengo com as listras aí na horizontal e me pediram pra mim estar trazendo aí na vertical. A minha cliente, ela quer fazer a camiseta aí do Fluminense, tem a modelo aí do Vasco. Várias camisetas, né, que as listras são aí na vertical. Então, quero trazer, vou trazer aí o ursinho da Argentina, né, foi campeão da Copa do Mundo. Quero trazer e deixem sugestões aí de quais trabalhos vocês querem que eu traga aí o passo a passo, que eu vou criar a peça com muito carinho pra mim gravar a aulinha e trazer pra vocês, tá bom? Não sei se essa vai ser a minha última peça do ano, tô pensando em trazer aí uma outra, não sei se vai dar tempo eu gravar. Se der, caso contrário, essa possa ser a minha última peça, o meu último trabalho, né, gravado e tá trazendo aqui pra vocês. Pronto, meus amores, então agora será uma repetição aqui, ó, desses biquinhos. A gente tá fazendo onze pontos e prendemos aqui, ó, no terceiro, a gente pula dois, né, os dois primeiros, deixa os dois últimos sem ser trabalhados. E vamos tá fazendo aqui dez pontos baixos. Então, vou adiantar e eu já volto. Pronto, meus amores, retornei aqui, ó, vim finalizar com vocês. Então, já fiz aqui o meu último biquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, esse pontinho aqui, ó, de correntinha, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficando desta forma, ó. E aqui eu vou tá arrematando o meu fio, certo? É, vou tá alongando. Se você não for fazer essa próxima volta com outro tom de fio, vocês não arrematam, vocês vão tá caminhando dois pontinhos pra gente iniciarmos a próxima volta. Como eu vou fazer com outro tom de fio, então, aqui eu arremato. Vou dar um nozinho e escondo aqui, ó, essa ponta do fio aqui, ó, na parte de baixo. Então, vou arrematar e eu já volto. Pronto, meus amores, e pra fazer aqui o nosso biquinho, eu vou usar aqui esse tom de rosa, ó, mais claro, né? Vou tá dando aqui, ó, uma laçadinha no meu fio. Vou vir aqui, ó, no mesmo lado da minha emenda. Deixa eu só localizar aqui, ó, pronto, bem aqui. A gente finalizou aqui, então, vou tá pulando o meu primeiro, o meu segundo, venho aqui, ó, em cima do meu terceiro ponto. E vou prender aqui fazendo um ponto baixo. Esse fio, já coloco ele pra cá, pra mim ir escondendo aqui à medida que eu for confeccionando os nossos pontos. Então, fica dois aqui, ó, no início. Fiz um ponto baixo, faço aqui o meu segundo ponto. O meu terceiro ponto. O meu quarto. O meu quinto. E o meu sexto. Então, fico aqui com seis pontinhos. Vai ficar dois no início e dois aqui, ó, no final. Depois eu arremato aqui essa pontinha, certo? E agora, a gente vai tá trabalhando ponto aqui, ó, em relevo. Se vocês quiserem, meus amores, fazer o ponto alto duplo, vocês vão laçar o fio aí, ó, duas vezes. Vão vir aqui, ó, por baixo, passa a sua agulha, ó, por cima do ponto, laça o fio. E vai tá tirando aqui, ó, de duas em duas alcinhas. Vocês podem preferir, é escolher aí, né, ó, se vocês vão fazer ponto alto duplo. Fica bem bonito, né? Fica bem maior. Porém, eu vou fazer o meu ponto alto normal. Vou desmanchar, tá bom? Vou vir aqui, ó, só você fazer um ponto aí bem alto. Alonga bem, ó, pra não ficar pequeno, ó. Vou laçar o meu fio. Vou tirar aqui, ó, duas alcinhas. Laço e tiro duas. Então, eu vou fazer o ponto alto normal. Porém, vocês podem fazer aí o ponto alto duplo, certo? Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, no próximo. Vou tá fazendo aqui, ó, os pontos altos normal. Você vai tá laçando o fio, vai tá vindo aqui, ó, por baixo. Faço a agulha aí por baixo. E vai fazendo os seus pontos. Acredito que não é necessário separar por uma correntinha. Ó, mas se ficar repuxando, aí vocês podem tá fazendo aí uma correntinha separando cada ponto. Vou ver aqui se dá certo. Caso contrário, eu desmancho. E faço uma correntinha de separação. Deixa eu só ver aqui como é que fica. Tá bom? Vocês também podem tá fazendo aí com uma agulha de número maior. Estou fazendo aqui com a minha agulha de... Três milímetros. É, meus amores, mas eu acredito que eu vou fazer uma correntinha. Fica melhor. Pronto, ó, desmanchei. Vou tá separando aqui, ó, por uma correntinha. Só repetir aqui, ó, os pontos. Só que agora eu faço uma correntinha aqui de separação. Pra poder ficar aqui o nosso biquinho bem abertinho, né? Senão ele vai ficar repuxando, embocando. Nem lembrava que tinha que fazer essa correntinha. Ó. Correntinha, ponto alto. Realça bastante, né, aqui, ó. Fica aqui, ó, dessa forma com essas alcinhas aqui lá em cima. Olha, fica bem bonito esse barradinho. Vou tá fazendo aqui os meus onze pontos, né? Só que pego por baixo. É o chamado ponto alto em relevo. Correntinha. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Ponto alto. Pronto. Pulo aqui um, dois, venho aqui, ó, no terceiro. Vou tá prendendo. Fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Vou trabalhar a minha sequência aqui, ó, de seis pontos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, eu já laço o meu fio. Vou tá pulando esses dois, né? Venho aqui, ó, no meu... Meus pontos aqui, ó, no meu biquinho da frente. E vou tá repetindo tudo que eu já fiz no biquinho anterior. Ponto alto, correntinha. Venho, ó, faço os meus pontos, pego por baixo. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Pronto, meus amores. Então, não tem segredo, é só vocês seguirem repetindo aqui essa sequência, né? Fazendo onze pontos altos, separado por uma correntinha, ó, ficando desta forma. Tinha iniciado sem fazer corrente, só que não dá certo, porque ele fica, né, apertando. Não sei se você fizer aí com a agulha maior, talvez dê certo. Mas ele fica bem bonito aqui, ó. Separando com uma corrente. Vamos tá prendendo aqui o nosso biquinho no nosso terceiro ponto da volta anterior. Confeccionamos aqui um total de seis pontos e repetimos aqui o biquinho em onze pontos, separado aqui com uma corrente. Então, vou fazer essa volta e eu já retorno. Pronto, meus amores. Contornei toda a minha volta aqui, ó, toda a minha peça, né? Fui fazendo os meus pontos altos em relevo, separando aqui com uma corrente. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, vou tá prendendo com um baixíssimo. Eu vou tá fazendo mais duas carreirinhas. Então, vou tá caminhando aqui, ó, para o meu próximo ponto. Então, um, dois, vou vir aqui, ó, no meu terceiro. E vou tá subindo uma correntinha, corresponde ao meu primeiro ponto. Vou tá vindo bem aqui, ó. Só que aqui eu acredito que eu vou fazer, deixa eu desmanchar. Eu não vou pular dois no início. Vou tá fazendo, pulando apenas um, aí eu faço o meu primeiro ponto. O meu segundo. O meu terceiro. E o meu quarto. Fazer quatro pontos aqui, fica apenas um no início e um no final. Eu vou tá fazendo aqui, ó, uma corrente. A gente vai tá fazendo aqui umas alcinhas, ó. Fiz apenas uma corrente, vou vir aqui, ó, pra dentro do meu espacinho. Se você quiser, meus amores, você pode tá já fazendo. Não é necessário que vocês façam essa volta. Eu vou fazer já pra ficar um bico maior. Mas se vocês preferirem, vocês não fazem essa volta e já fazem essa daqui, ó. Que é uma volta que eu vou tá fazendo de picô. Vai tá fazendo, depois vem pra cá e vai tá fazendo os picôzinhos. Só que eu vou fazer aqui umas alcinhas pra depois eu trabalhar dentro dessas alcinhas, ó. Então, vim pra cá com, prendi com ponto baixo, fiz três correntes. Venho aqui, ó, pro meu espacinho seguinte, prendo com baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir pra cá, prendo com baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pro meu próximo ponto e prendo com baixo. Três correntinhas. Venho no espacinho seguinte e vai prendendo, ó. Vou tá fazendo aqui essas alcinhas. Aí, minha última volta, eu vou tá fazendo o picô. Bem simples. Esse acabamento aqui. E realça bastante aqui o nosso tapete. Só vocês seguirem fazendo aí, ó. Três correntes. Prende no espaço com o baixo. Vem aqui, ó, no próximo. Prende. Três correntinhas e finaliza. Desta forma. Então, aqui eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove alcinhas dessas aqui. Pronto. Prendi aqui, ó, com ponto baixo. Faço uma corrente. Pulo o meu primeiro, venho aqui, ó, no segundo. Prendo com o baixo. Se vocês não quiserem, vocês não façam essa correntinha. Vou ver aqui, ó, se fica legal. Ó. Eu vou tá fazendo aqui essa correntinha. Vocês vejam se é necessário que vocês façam, né? Quando eu prendo aqui, ó, a minha alcinha com três correntes. Prendo com o baixo. Aí, eu faço uma correntinha pra vir pra cá, ó. Ó, correntinha. Vou vir aqui, ó, pro meu espacinho. Prendo com o baixo. E vou seguir fazendo. Três correntes. Venho no espacinho seguinte. Prendo com o baixo. Uma, duas, três correntes. No espacinho seguinte. Prendo com o baixo. Uma, duas, três correntes. No espacinho seguinte. Prendo com o baixo. Uma, duas, três. Pronto. Só vocês seguirem, né? Fazendo aqui essa sequência. Quando chegar aqui, ó, na parte reta. Aqui, ó, nesse do meio. Eu não vou tá fazendo uma correntinha. Vai ser a única diferença que eu vou fazer. É a única alteração. Nos demais biquinhos, né? Como é na curva. Eu vou tá fazendo essa correntinha aqui, ó. Mas acredito que aqui, ó, no meio, no centro. Tanto desse lado como do outro. Não seja necessário. Quando eu finalizar, eu falo pra vocês. Se eu fiz ou não. Tá bom? Pronto, meus amores. Eu vim mostrar aqui, ó, pra vocês, né? Eu fiz aqui, ó, todos os bicos. Quando eu cheguei aqui, ó, nessa lateral. Quando eu cheguei nesse aqui, ó. Pronto. O meu bico, ele fica aqui, ó, no meio, no início. Então, esse aqui, eu não fiz correntinhas, né? Quando eu fiz os pontos altos. No início, nem no final. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Então, estou chegando já aqui, ó, no último. É... O meio é a divisão aqui, ó, do bico, né? Tá bem aqui, ó. Então, finalizei aqui. Fiz as três correntinhas. Prendi com um ponto baixo. Nos demais, eu fiz uma correntinha. Nesse aqui, ó, da lateral, como também no outro lado. Eu não vou fazer correntinha. Então, essa é a única adaptação que eu fiz em relação aos outros, tá bom? Pulo esse primeiro, venho aqui, ó, no próximo. Faço um ponto baixo. O meu segundo. O meu terceiro. E o meu quarto. Quatro pontos. Sem fazer nenhuma correntinha. Já venho aqui, ó, pro meu espacinho do bico da frente. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Espacinho seguinte. Prende com um baixo. Faço novamente três correntinhas. E vou fazendo por toda aqui, ó, esses espacinhos. Vou tá fazendo três correntes. E prendendo com um ponto baixo. Então, vou adiantar. Quando chegar aqui, ó, eu vou tá fazendo uma correntinha pra vir prender aqui, né? Uma vez que eu iniciei aqui, ó, fazendo uma corrente. Então, vou fazer e eu já retorno. Pronto, meus amores, aqui, ó, eu finalizei, né? Prendi com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto que eu fiz aqui com essa correntinha. Prendo com um baixíssimo. Eu vou alongar o meu fio, vou arrematar. Pois a minha última carreira eu vou tá fazendo aqui, ó, com esse fio, esse rosa mais escuro. Tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui, ó. Vou arrematar, dar um nozinho e esconder aqui a ponta do fio. E eu já retorno com esse tom aqui de rosa mais escuro. Pronto, já estou aqui, ó, com o meu fiozinho rosa, né? Meu rosa pink. Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha no meu fio. Vou vir aqui em qualquer divisão dessa aqui, ó, de um biquinho e outro. E temos aqui, ó, meus amores, quatro pontos, certo? Então, vou tá deixando, ó, vou vir aqui, ó, no meio. Vou tá deixando dois pro lado, dois pro outro. Insiro aqui a minha agulha. E vou tá fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Depois eu escondo aqui, ó, esse fio, certo? Aqui eu vou subir três correntinhas, pois eu vou fazer um picô aqui, ó. Fiz um ponto baixo, subo três correntes, vou vir aqui, ó, em cima do meu ponto baixo. E faço um ponto baixo. Ficando desta forma. Aqui, ó, no meio, eu não vou fazer nenhuma correntinha pra mim vir pra cá, pro meu biquinho. Quando chegar aqui, ó, na virada, eu vou tá observando se é necessário tá fazendo uma correntinha aqui. Vocês vejam aí, vai depender muito, né, do fio, da tensão do seu ponto e aí da sua agulha, tá bom? Vou iniciar, vou vir aqui, ó, diretamente aqui, ó, nesse primeiro espacinho. Então, deixa eu já explicar pra vocês, ó. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, quatro espacinho desses a gente vai tá fazendo picô com três correntes. Esse quinto espacinho aqui, ó, eu vou tá fazendo um picô com quatro correntinhas. Aqui é o meio, né, do nosso bico, ó, então fica quatro pra cá, quatro pra cá. Então, esses quatro espacinho farei picô com três correntes, esse com cinco e os demais com três correntinhas, tá bom? Então, ó, daqui eu vou caminhar aqui, ó, pra esse primeiro espaço. Vou fazer aqui, ó, com vocês, pra não ter dúvida. Vou fazer um ponto baixo, certo? Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas alcinhas do meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar. Pronto, eu já aproveito aqui, ó, pra ir escondendo esse fio. Deixa eu só passar ele aqui, ó, por baixo. Já dá pra ficar aqui, ó, arrematado. Pronto. Pronto, fiz o meu picô. Ó, meus amores, vou vir nesse mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixo. E a gente vai tá alternando em um, eu vou fazer dois pontos no espacinho, no próximo apenas um. Certo? Pronto, pra não ficar o excesso aqui de mais de ponto. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, faço apenas um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Volto aqui, ó, cima do meu ponto baixo e prendo o meu picô. Então, aqui eu vou fazer apenas um ponto com picô. No meu próximo, eu vou fazer do jeito que eu fiz aqui. Um ponto, três correntinhas, faço picô e faço mais um ponto, ó. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo, subo três correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do meu ponto baixo. Prendo com um ponto baixo. Venho no mesmo lugar e faço mais um ponto. Então, aqui eu já tenho três picôzinho, né? Esse picô aqui, ó, ele é do meio, tá bom? Vou vir aqui, ó, pro meu espacinho. Estou no quarto espaço. Esse eu vou fazer apenas um ponto e faço o meu picô. Já venho aqui, ó, pro meu espacinho do meio. Aqui eu faço um ponto. Eu vou subir aqui, ó, quatro correntinhas. Se você quiser fazer um picôzinho maior, fica aí à vontade. Fiz quatro correntes. Prendo com um baixo. Volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Vou fazer aqui, tudo que eu fiz, né, aqui, essa sequência, eu vou fazer desse lado. Então, aqui, ó, eu fiz apenas um ponto com picô. Então, aqui eu faço apenas um ponto com picô. Três correntinhas. Prendo com um baixo. Venho no espacinho seguinte, faço um ponto baixo. Três correntes. Prendo o meu picô aqui, ó. Aqui eu venho no mesmo lugar e faço mais um ponto. No espacinho seguinte, farei apenas um ponto. Três correntinhas. Fecho o meu picôzinho. No próximo, vou tá fazendo dois pontos. Primeiro, eu faço um ponto. Aí, eu faço três correntes. Fecho aqui o meu picôzinho. No mesmo lugar, faço um ponto baixo. Olha, meu primeiro biquinho está aqui, ó, dessa forma. Então, veja que eu não fiz correntinhas, né? Aqui, ó, como esse é o meio, acredito que os demais eu vá fazer. Ó, vocês vão observar se é necessário você fazer uma correntinha pra vir pra cá, ó. Eu vou pular aqui, ó, uma corrente. Vejam aí, ó, vou tá deixando dois, né? Eu venho aqui, ó, no meio. Tenho quatro pontos, venho no meio. Faço um ponto baixo. Vou fazer aqui um picô com três correntinhas. Vou prender aqui o meu picôzinho. Faço um, faço uma corrente. Já vou caminhar aqui, ó, pro meu espacinho. E tudo que eu fiz, meus amores, aqui, ó, desse lado, nesse biquinho, vou tá fazendo aqui, ó, no meu próximo. Vou tá fazendo mais uma vez aqui, ó, mais uma sequência com vocês, pra não restar nenhuma dúvida. Fiz aqui um ponto baixo, vou subir, ó, três correntes, vou vir aqui, ó, em cima, prendo com baixo, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. No espacinho seguinte, faço um ponto, subo três correntinhas, vou vir aqui, ó, prendo o meu picô. No meu espacinho seguinte, vou tá fazendo um ponto baixo, três correntinhas, prendo o meu picô e nesse mesmo lugar eu faço mais um ponto. No espaço seguinte, faço um ponto baixo, subo três correntes, no mesmo lugar faço um ponto baixo. Aí, aqui, eu não faço dois, né, aqui, isso, já tenho quatro, cheguei no ponto aqui, ó, no meio, faço um ponto baixo, vou subir quatro correntes aqui, ó, picô do meio, prendo com o baixo, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ficou aqui, ó, picô do meio, ele fica maior, certo? E agora, eu vou tá fazendo essa sequência, ó, vou vir aqui, ó, no meu espacinho, um ponto baixo, três correntinhas, prendo com o baixo, já venho pro espacinho seguinte, faço um ponto baixo, três correntinhas, prendo aqui, ó, com o baixo em cima do meu ponto e no mesmo lugar eu faço mais um ponto. No espaço seguinte, eu faço um ponto, subo três correntinhas, vou prender o meu picôzinho aqui, ó, já venho pro meu último espacinho, vou fazer um ponto, três correntes, em cima do ponto eu prendo com o baixo e aqui, ó, nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Vou fazer uma corrente de separação, venho aqui, entre os pontos aqui, faço apenas um ponto baixo, vou fazer três correntinhas, faço o meu picô. Faço novamente uma correntinha, vou vir aqui, ó, pro meu primeiro espaço e agora é só vocês seguirem distribuindo aí, ó, fazendo essa sequência. Veja a perfeição, meus amores, ó, desse bico, esse bico aqui, ó, de acabamento, então ficou perfeito, vai ficar perfeito, né, aqui o nosso trabalho. Então, sigam fazendo aí os seus pontos com picô, que eu vou ficar fazendo aqui o meu e eu já volto. Pronto, meus amores, eu retornei pra vir finalizar. E um detalhe, né, eu tinha feito aqui, ó, sem fazer nenhuma correntinha, eu desmanchei e resolvi colocar uma corrente em todos os espaços, certo? Então, todas as vezes que eu finalizei aqui, ó, um biquinho, fiz uma correntinha, vim e fazia um ponto baixo aqui, ó, no meio, deixando dois pra um lado e dois pro outro. Aí, fazia o picô e correntinha, tá bom? Achei melhor fazer assim. Pronto, aqui eu já fiz uma correntinha, né, prendi aqui, ó, com ponto baixo, deixa eu só desmanchar. Ó, prendi o meu último ponto, vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, venho aqui, ó, dentro e prendo com um ponto baixíssimo. Alongo meu fio, ó, esse fiozinho aqui, ó, meus amores, eu tinha conduzido ele pra me esconder aqui, mas eu não gostei. Trouxe ele de volta pra cá, ó, vou tá aproveitando, vou tá dando aqui, ó, uns dois nozinhos, aí eu vou tá conduzindo o meu fiozinho aqui, ó, por baixo dos pontos e vou esconder aqui, ó, nessa carreira de ponto baixo, tá bom? Então, vocês vejam aí como é que vocês vão tá fazendo esse acabamento, certo? Ó, esse fiozinho aqui que eu inseri aqui, ó, eu vou tá pegando ele aqui, passando ele aqui, ó, para trás, dessa forma, pra ficar aqui, ó, bem, é imperceptível aqui essa, esse acabamento. Ó, vou dar um nozinho aqui pra ficar bem discreto e vou tá passando esse fio aqui, ó, por baixo desses pontos aqui, ó, que eu fiz com o tom de rosa mais claro. Vou tá conduzindo até chegar aqui, ó, na parte aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou tá passando reto, tá bom? Eu posso tá dando mais um nozinho aqui, ó, embaixo, pra não correr o risco, né, de soltar. Pronto, ó, cheguei aqui embaixo com os dois, posso dar aqui, ó, mais um nozinho. Você pode tá colocando o fio na agulha de tapeceiro ou simplesmente tá passando aí, ó, com a própria agulha. Vou tá levando esse fio aqui, ó, pra um lado. Ó, esconder aqui, ó, por baixo e esse eu trago ele pra esse outro lado, pra não ficar aqui, ó, um acabamento grosseiro. Vocês façam aí um acabamento bem legal, tá bom? Pronto, meus amores, então, finalizamos aqui o nosso tapete, ó, já coloquei aqui a minha etiqueta. Minha etiqueta aqui, ó, Dora Crochê, certo? E ele está pronto. Ficou lindo, maravilhoso, estou torcendo pra que vocês gostem, tá bom? Só que eu resolvi colocar aqui algumas aplicações de flores. Me inspirei aí em alguns trabalhos, né? Vi aí esse modelo de flor no canal aí da artesã Débora Tavares. Deixo os créditos pra ela, não sei se foi ela que criou aqui essas flores. Vou tá mostrando pra vocês. Só que no vídeo de hoje a gente vai finalizar por aqui. Aí, se vocês quiserem que eu venha ensinando pra vocês, né, essas flores, vocês vão deixar aí nos comentários, que aí eu venho em um outro vídeo pra mim fazer com vocês. Olha, meus amores, então, são essas flores aqui, ó, as flores margarida. Peguei aí no canal da artesã Débora Tavares, certo? E eu vou tá colocando aqui, ó, no meu tapete. Vou ver aqui a posição. E se vocês quiserem que eu venha trazer o passo a passo, deixem aí, ó, nos comentários. Esse botãozinho aqui eu peguei em outro canal. E eu fiz diferente lá, ela aplicou as margaridas todas no mesmo tamanho, né? Ela fez o miolinho aqui, é bem simples, faz o miolinho com 12 pontos baixos. E faz aqui essas alcinhas com 12 correntes. Eu resolvi tá fazendo essas aqui, ó, tá faltando uma, eu vou localizar. Pronto. Ó, eu fiz essa daqui com 10, comecei com 10 pontos baixos e fiz as alcinhas com 10 correntes. Essa daqui eu fiz com 8 pontos baixos e fiz aqui as alcinhas com 8 correntes. Então, eu vou tá fazendo aqui essa mudança, né? Em relação aqui o tamanho das nossas margaridas. Eu vou ver como é que eu vou tá distribuindo, vou tá colando. E venho mostrar pra vocês como ficou. Assim, ó, fiz esses botõezinhos também na cor roxo, né? Aqui, ó. Vinho, aliás. Esse daqui foi na cor rosa, rosa claro. Esse rosa mais escuro, ó. Esse daqui eu fiz separado, esse daqui eu resolvi fazer unido pra dar menos trabalho, ó. E vou tá colando, vou ver aqui uma posição, como é que eu quero. Então, vai ficar bem bonito. E caso queira aí o passo a passo desses acessórios, deixem nos comentários, tá bom? Pronto, meus amores, já apliquei aqui as nossas flores, né? As nossas flores margarida. Deixo os cretos pra artesã aí, Débora Tavares, né? Fiz aqui algumas adaptações, fiz algumas flores menores. Fiz com 10 correntes, com 8 correntes, né? E com 12. A artesã, ela faz com 12 correntinhas. Se vocês quiserem o passo a passo, deixem aí nos comentários, pra que eu venha trazer o passo a passo pra vocês. Eu gostei muito dessas flores e quero tá trazendo aí outras peças, né? Pra mim tá aplicando aqui essas flores. Estou torcendo pra que vocês gostem. Esse tapete vai realçar bastante aí o seu quarto, né? A sua sala. Ficou assim uma peça muito bonita mesmo. Aqui no YouTube, né? Já tem vários passo a passo de tapetes com essas flores. Mas que a base é diferente. Então, resolvi tá trazendo aqui a aplicação dessas flores nessa base. E eu gostei muito do resultado desse trabalho. Estou torcendo pra que você também goste, né? Se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Pois vocês já sabem que ele é muito importante, né? Para o crescimento, para que eu possa tá dedicando mais tempo pra mim tá trazendo aulinhas pra vocês. Estou no período de férias, né? Da educação. E quero tá trazendo, assim, trabalhos maravilhosos pra vocês. Pronto, meus amores. O tamanho desse tapete, ele ficou aqui com uma largura de 56 centímetros. Com tamanho de 77 a 78 centímetros. Ficou um tamanho bem legal. Gostei muito, né? Do tamanho aqui, ó, desse nosso tapete. E quero que vocês também gostem. Então, meus amores, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo muito forte pra cada um de vocês. É, não sei se esse vai ser o meu último trabalho, né, do ano, mas eu ainda quero tá trazendo uma peça pra vocês. Então, boas festas aí pra vocês. Que Deus abençoe imensamente você e a sua família. E eu vou tá aguardando todos vocês no nosso... É no próximo ano, né? No ano de 2023. Pra que a gente continue confeccionando lindas peças. Então, um beijo enorme. Fiquem com Deus e até logo.